No vídeo de hoje eu vou te ajudar a montar o seu kit de maquiagem, vou te mostrar quais são os produtos que você precisa ter e quais são os pincéis essenciais para a sua maquiagem, os pincéis que realmente vão fazer a diferença. Você não precisa daqueles kits imensos de 40, 50 pincéis, você precisa de pincéis e produtos que vão fazer a diferença, que vão te ajudar na hora de fazer a sua maquiagem. E é isso que a gente vai fazer hoje, vamos montar um kit de maquiagem com produtos e pincéis essenciais. Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos montar então um kit de maquiagem, né? Eu sei que quando a gente começa a se interessar por maquiagem a gente quer sair comprando tudo, né? Tudo que pinta na nossa frente que é maquiagem a gente quer. Mas a realidade é que existem muitas coisas que a gente não precisa. E eu acho importante você assistir esse vídeo até o final, porque você vai aprender a comprar produtos que vão fazer a diferença para a sua maquiagem, produtos de acordo com a sua pele, de acordo com o formato dos seus olhos. Então eu vou te ajudar a montar um kit de maquiagem bem personalizadinho para você. Combinado? Então, bora! Bom, vamos começar então com os pincéis para pele. Eu vou te mostrar os pincéis que você precisa, vou te dar algumas opções e aí você analisa o que for melhor para você. Para a base, eu gosto de aplicar base direto com a esponjinha, esponjinha úmida. E qual esponjinha escolher? Escolha uma esponjinha que mesmo seca, mesmo quando ela está pequenininha, ela seja macia, seja fofinha. Isso vai dar um acabamento mais natural para a sua pele, vai deixar a sua base com um acabamento mais bonito, tá? Eu gosto muito dessa esponjinha aqui, ela foi R$5,00, mas assim, está suja porque eu realmente uso muito. Agora, quando eu quero uma cobertura maior, aí eu preciso vir com um pincel de base. Existem vários tipos de pincéis de base. Eu gosto de usar o língua de gato. Eu sou apaixonada por esse pincel da Avon. Ele é muito bom, a cerda dele é muito gostosa. E aí, então, quando você quiser uma cobertura maior da sua maquiagem, você precisa de um pincel língua de gato ou um kabuki de topo reto. Você pode aplicar base também com um pincel dual fiber, isso vai variar muito. Mas, assim, um kit básico, um pincelzinho língua de gato para você... Caiu. Para você aplicar a sua base, tá? Bom, vamos agora para contorno. Contorno você pode aplicar com um pincel assim, ó. Nesse corte mais chanfradinho. Ele encaixa muito bem aqui. Então, essa aqui é uma ótima opção. Mas um outro pincel que eu amo para aplicar contorno, que vocês sempre me vêm usando, é esse aqui. Que é um pincel mais cônico. Eu não sei. Eu me adaptei muito com ele, ó. Porque como ele é esse formatinho mais cônico, eu passo o produto aqui no corpinho e essa pontinha pega só uma sujeirinha. E aí, já vai esfumando, ó. Então, eu amo usar esse pincel cônico para aplicar o contorno. Para blush, você pode usar um pincel assim. Eu não gosto de usar um pincel muito grande para blush, que eu acho que fica muito, muito marcado. Fica um círculo muito grande, sabe? Então, eu gosto de usar um pincel pequenininho assim, fofinho, ó. Para blush. Que, ó, é carregar só aqui na partezinha que sobe, ó. Você concentra aqui e dá as puxadinhas. Então, não precisa ser um pincel muito grande para blush, não, tá? Ó, eu gosto desse aqui, ele encaixa certinho, ó. Tá vendo? Aqui que a gente aplica o blush, então encaixa e sobe. E eu também gosto muito de aplicar o blush com o Duo Fiber, ó. Porque fica super natural e ele também é pequenininho, tá? Então, para blush, um pincel menorzinho e mais fofinho. Eu gosto muito desse pincel aqui para dar acabamento, sabe? Para polir a pele, para espalhar o pó solto. Às vezes o blush marcou demais, eu venho e tiro o excesso. Então, eu acho que um pincel fofão, tá? Ele tem que ser fofão, uma cerda bem macia. Vai ser, assim, essencial no seu kit básico. Porque é para tirar excesso, é para dar aquela varrida se cair produto. É para dar acabamento na sua maquiagem. Então, eu acho que esse pincel é muito bom. Agora, para iluminador, eu gosto muito de usar esse pincel, ó. Porque eu acho que ele tem o tamanho certinho. Mas você pode usar a vassourinha. É que eu estou muito acostumada a usar esse aqui. Porque eu acho que quando eu quero aplicar o iluminador aqui, iluminador no nariz, na pontinha, ele é ideal. Agora, já esse aqui, quando é para aplicar só na pontinha do nariz, eu acho que dá um pouquinho mais de dificuldade. Então, esse pincel aqui eu acho muito bom para aplicar iluminador, tá? Para aplicar pó solto, eu gosto dessas esponjinhas, ó. Que tem o formato de queijinho. A minha está suja, porque eu acabei de usar. Porque olha como ela encaixa, ó. Ela encaixa muito bem para aplicar pó solto. Se eu quiser marcar aqui também, ó. Ela encaixa muito bem. Então, eu acho que é importante você ter uma esponjinha, assim, nesse formato de queijo, tá? Agora, nós vamos para os pincéis de olhos. E assim, eu sou louca por pincéis de olhos. Mas eu vou mostrar para vocês os essenciais. Estou pegando aqui. Bom, vamos lá. Um pincel, escovinha, para tirar excesso de produto da sobrancelha, para alinhar os fios. Muito essencial. Um pincel chanfradinho, ó. A ponta chanfradinha, para você fazer tanto a sobrancelha, quanto o delineado. Ele é ótimo para puxar o gatinho do delineado. Então, um pincel chanfradinho. Desde que ele esteja, ó, com as cerdas bem juntinhas, bem durinhas, sabe? Bem firme. É isso que vai fazer a diferença, tanto na correção da sua sobrancelha, quanto no seu delineado. Agora, vamos para os pincéis de olhos. Eu separei aqui cinco pincéis que são essenciais, essenciais. E são, assim, os pincéis que eu mais uso, mais uso, mais uso, tá? Vou começar pelo língua de gato. A gente precisa ter um língua de gato. Não precisa ser grande, ó. Um língua de gato pequeno. Que é para você depositar sombra, depositar cola para glitter, depositar glitter, fazer recorte de sobrancelha. Recorte de cut crease. Pincel língua de gato é essencial, essencial. Você precisa ter. Agora, você também precisa ter um pincel mais fofinho, ó. Não muito grande, não exagerado. Só que um pincel mais fofinho. Esse aqui é o E236 da Florenza. Que é justamente, ó, para você dar aquela esfumada. Para deixar o esfumado bem suave, bem natural. Outro pincel que você precisa ter é um bem pequenininho, ó. Para você também esfumar, mas sem que as sombras saiam do lugar. Muitas pessoas não conseguem fazer esfumado porque o pincel é muito grande, tá? Então, ela não consegue fazer o degradê de sombras. Porque quando o pincel é grande, você vai aplicar uma sombra. Quando você vai aplicar outra, ela invade o espaço da primeira porque o pincel é muito grande. Então, um pincel pequenininho, fofinho, essencial para você ter no seu kit, tá? Outro pincel que eu gosto é esse pincel aqui, de cerdas sintéticas, mas um pouquinho mais, ó, mais fofinho. Ele é ótimo, ótimo, ótimo para aplicar sombras mais pastosas, mais cintilantes. Ótimo para aplicar cola para glitter, para aplicar glitter, para aplicar sombras em geral. Para fazer detalhe. Ele é maravilhoso, ó. Não muito grande, não muito pequeno, na medida, no tamanho médio. Então, é essencial. E outro que eu acho essencial é um bem pequeno, só que mais achatadinho. Que também vai te ajudar a esfumar, a fazer detalhe, a esfumar abaixo do olho. Vai te ajudar a iluminar abaixo da sobrancelha, cantinho interno. Então, esse aqui é um pincel, assim, muito útil, tá? Ele realmente faz muita diferença. Esse é o B907. Ele é chamado, né, de pincel de precisão. Que é realmente para fazer os detalhes, por ser um pincel menorzinho. Bom, agora vamos falar de produtos, né? Quais são os produtos essenciais, os produtos que você precisa ter. Eu vou começar, então, pelo primer, tá? Derrubando tudo. Fiz uma pequena bagunça aqui, né? Mas tudo bem. Vamos começar, então, pelo primer, tá? Eu recomendo que você tenha um primer. O único segredo na hora de escolher o primer é você escolher um primer que tenha microesferas, que tenha aquelas bolinhas, tipo uma areiazinha. Porque o primer, ele precisa penetrar nos seus poros, nas suas linhas, para dar aquele efeito blur, para deixar a sua pele mais lisinha, mais uniforme. Então, só se atentem a isso, mais um primer. Acho importante você ter base, né? Essencial. E a base, gente, vai depender aí do tom da sua pele, do subtom. Então, eu já gravei um vídeo aqui para o canal, bem completinho, bem completinho, sobre base. Te ajudando a escolher a sua base, se a sua pele é quente, se a sua pele é fria. Vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem. Também vou deixar no final desse vídeo. Assistam, porque vocês nunca mais vão errar na hora de escolher a base, tá? Então, uma base. Uma coisa que eu acho importante vocês levarem em consideração. Se a sua pele é uma pele oleosa, você vai precisar de uma base um pouco mais mate, com acabamento mais sequinho. Se você tem uma pele madura, você vai precisar de uma base mais líquida, para não marcar tanto as suas linhas, tá? Só se atentem a isso. Eu amo essa base aqui da L'Oreal, ela é uma base mais líquida. Tem também essa base aqui da Vult, que ela é bem líquida e ela é muito boa para a pele madura, tá? Outra coisa que eu acho importante na base é você parar para pensar na cobertura. Eu gosto de bases que me deixam escolher a cobertura que eu quero. O dia que eu quero uma cobertura mais natural, a base vai me proporcionar essa cobertura. O dia que eu quero uma cobertura mais pesada, mais reboco, a base precisa me deixar criar camadas. Então, uma base que te possibilite ter essas duas opções de cobertura. Essa aqui é a cover-up da Mari Maria. Já fiz uma resenha dessa base para vocês também, tá? Agora, vamos falar de corretivo. Bom, corretivo, vou só pegar esse aqui. Se você tem muitas olheiras, se você tem muita acne, acne vermelha, acne roxa, mancha de acne, melasma, só um corretivo não vai funcionar, tá? Melasma, mancha de acne, olheira muito escura, você vai precisar de um corretivo colorido. E eu super recomendo essa paletinha aqui da Ruby Rose, ó, que tem várias opções, tá? E aí, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo ensinando a cobrir manchas. Me contem aqui embaixo nos comentários. Então, se você tem uma pele com muitas manchas, muita acne, uma paleta de corretivos coloridinha assim, tá? Bom, você também precisa de um corretivo. Eu amo esse aqui da Ruby Rose, ó. Um corretivo. E aí, vai depender do seu gosto também, tá? Eu não gosto de corretivo muito líquido e também não gosto de corretivo muito grosso. Eu gosto de corretivo assim, na medida. Pó solto. Na verdade, pó, né? Aí vai ficar a seu critério. Se você vai usar um pó compacto ou um pó solto. Você não precisa dos dois, tá? O pó solto vai variar de acordo com o seu subtom. Se você tem a pele mais rosada, um pó solto mais rosado. Se você tem a pele mais amarelada, um pó solto mais amarelado, tá? Fuja dos pós brancos. Porque a maioria dos pós brancos acabam deixando a pele esbranquiçada. Então, eu recomendo você usar pós mais arrosados ou mais amarelados. Ou até mais alaranjados, tá? Então, ou se você não quiser usar pó solto, você pode usar um pó compacto pra selar, sim, a sua maquiagem. Pra selar o seu corretivo. Você só tem que atentar que o pó compacto, ele precisa ser do tom da sua pele, tá? Pó solto não adiciona cor. Adiciona subtom. Mas pó compacto adiciona cor, adiciona tom. Então, ele vai precisar ser de acordo com a cor da sua pele e o tom da sua pele. Tá? Bom, vamos falar agora, vou pegar aqui do lado, de contorno e de blush, né? Contorno, blush e iluminador. Contorno. Essa aqui é a única paleta de contorno que eu tenho. Esses aqui são contornos. Você não precisa de tudo isso. Você precisa de um contorno. Não precisa de mais do que isso. Só que você vai se atentar. Se a sua pele for quente, um contorno mais quente. E se a sua pele for fria, um contorno mais frio. É isso que você precisa, tá? Você não precisa de mais do que isso. Blush. Você não precisa de tudo isso de blush. Esse aqui é a única paleta de blush que eu tenho. O blush vai variar do seu gosto mesmo, tá? Você gosta de blush mais rosado, blush mais laranjinha. Então, você precisa de um blushzinho pra dar o arzinho de saúde. E iluminador. Nem todo mundo gosta de iluminador. Mas existem muitas opções de iluminador. A gente só precisa se atentar aqui. Existem tons quentes de iluminador. E existem tons frios de iluminador. Se a sua pele for mais quente, tons quentes. Se a sua pele for mais fria, tons frios. Bom. Agora, vou falar pra vocês de itens que eu sei que vocês têm aí, tá? Alguma coisa pra corrigir e preencher a sua sobrancelha. Então, aqui tem a pastinha, mas poderia ser um lápis, tá? Então, prefira esses tons mais castanhos, um pouco mais acinzentados. E, ó. E tenta comprar o lápis ou a pastinha de acordo com o tom do seu pelo, tá? Se você for ruiva, é a pastinha pra ruiva. Se você for morena, pastinhas mais escuras. Se você for loira, pastinhas mais claras. Mas, fuja de tons chocolate, tá? Fuja de tons marrons, chocolate, assim. Porque a gente sabe que o tom do nosso pelo não é dessa cor, tá? É máscara pra cílios. Isso eu sei que todo mundo tem. Eu acho que todo mundo tem. É uma caneta delineadora. Eu acho importante você ter uma caneta, pelo menos. Pra fazer um traço, pra receber o cílio postiço. Pra esconder colinha de cílio postiço. E até pra você se arriscar na hora de fazer um delineado, tá? Bom, batons. Isso é totalmente a gosto. Colinha pra cílio postiço. Eu recomendo você ter colinhas brancas, tá? Fuja de colinhas pretas. Porque pra iniciantes, até assim, pra quem não é iniciante, é um risco estragar a maquiagem usando uma colinha preta. Então, colinhas branquinhas, assim. Cílio postiço. Você não precisa de ter tudo isso aqui de cílio postiço. Mas você precisa de cílios que favoreçam o formato dos seus olhos, tá? Se o seu olho for caidinho, prefira cílio postiço que tenha a ponta maiorzinha. Porque isso vai levantar o seu olhar, tá? Então, cílios postiços. E eu gosto sempre também de indicar um brilhinho, ó. Esse tonzinho mais champanhe, um pouquinho mais discreto. Que aí vai depender, né? Se você usar o fundo rosinha, põe esse brilhinho champanhe, já muda totalmente a maquiagem. Se você usar um fundo branquinho, põe o brilhinho champanhe também, já vai mudar completamente. Vai dar um outro ar. E aí você vai conseguir também criar um look mais pra festa, mais pra noite. Então, um brilhinho, assim, tonzinho de champanhe. Tô ficando sem voz já, mas vamos para paletas de sombras. Paleta de sombra é uma coisa. Primeiro de tudo, você tem que analisar o seu gosto. Você gosta de tons mais neutros? Ou você gosta de tons mais coloridos? E aí você vai escolher a sua paleta, tá? Essa paletinha aqui, da Luizance, eu acho ela incrível, ó. Ela é de tons neutros, então ela tem, ó, vários tonzinhos de marrom. Tem tonzinhos mais rosadinhos. Dá pra criar degradezes, esfumados muito bonitos. E tem também os tons, ó, cintilantes. Que dá pra deixar a maquiagem com acabamento mais de festa, com arzinho mais de noite. E tem um pretinho, tá? Eu amo essa paleta, sem dúvidas, assim, é a paleta de sombras que eu mais uso, tá? Ela é bem básica e ela é muito funcional. Tem tons, assim, que realmente vão te ajudar na sua maquiagem. E ela é uma paleta baratinha e muito boa. Agora, se você já, né, passou da fase dos tons neutros e gosta de um pouquinho mais de cor, essa paletinha aqui também é baratinha da Cake Shop. Na verdade, o nome é Cake Shop, ela é da Luizance. E, ó, ela tem os tonzinhos neutros, tá vendo? Então, ela tem os tonzinhos aqui neutros pra você conseguir criar o seu esfumadinho, marcar o seu côncavo. E ela também tem vários tons coloridos, ó, pra você fazer makes mais coloridos. Então, eu acho ela muito útil, muito funcional. E essa aqui é a B. B, B de bola. Bom, outra coisa que não é essencial, mas eu gosto de ter, é uma bruma. Uma bruma fixadora. E aí pode ser de qualquer marca, com brilhinho, sem brilhinho, só a aguinha mesmo. E eu gosto da bruma porque, além de fixar a maquiagem, né, que vai garantir que a maquiagem vai durar mais tempo, a bruma vai ajudar a tirar o aspecto de pó. Sabe aquele aspecto de pó que a gente fica no nosso rosto? Vai deixar, então, a sua pele com acabamento mais natural, um acabamento mais bonito. Então, recomendo o uso de brumas. Recomendo que você tenha uma bruma fixadora. E, gente, apenas isto. Lápis preto. Menina, tava esquecendo o lápis preto. Lápis preto. Tem. Gente do céu, vídeo mega longo. Falei demais, já tô aqui, roquíssima. Mas, ó, tudo aqui, kit montadinho. E eu tenho certeza que esse kit vai te ajudar, vai fazer a diferença. Só tem produtos essenciais, tá? Só tem pincéis que realmente vão te ajudar, vão fazer a diferença na hora da sua maquiagem. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de alguma coisa que vocês julguem essencial pra um kit de maquiagem, comenta aqui embaixo. Não deixa a gente ficar sem esse produtinho, não. Comenta aqui embaixo, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha pra eu saber que você gostou. Inscreva-se pra fazer parte da nossa família. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.